Música Olá pessoal e hoje eu estou aqui na Estofaria Venturini novamente trazendo novidades de Cabana Cadua para vocês e também novidades aqui de Porto Alegre O que nós temos hoje para mostrar? Essas cadeiras em jacarandá que nós vamos reformá-las todas elas, a parte da madeira antes elas estavam assim, aí nós estamos restaurando a parte da madeira e depois vamos botar couro nelas Nessa aqui eu tenho cinco peças iguais para pôr na mesa, na sala de jantar e essa aqui, essa raridade infelizmente só temos uma e também a gente tem as luzes 15, que eu estou mostrando para vocês como elas estão para a pessoa ter uma ideia, porque às vezes a pessoa tem no sítio ou guardada na garagem que a mãe deu ou que a avó deu ou que a sogra deu temos muitos clientes que a sogra deu também e aí acaba deixando guardada para deixar uma hora para reformar vamos reformar agora, que a Venturini acaba reformando toda a parte da madeira também a parte da buchada, bota espuma nova, ajuste nas molas depois vocês vão ver o depois delas, agora é o antes que eu comprei elas no leilão e depois nós vamos botar couro nelas, vamos ver que lindas elas ficam e vamos mostrar as nossas vitorianas em couro que a gente também fez toda a parte da restauração da madeira delas e também botamos o couro, a espuma nova e a parte da taxa nela e também a Berger, que a Berger é o que o pessoal mais compra aqui na Estofaria Venturini faz sob medida para botar em qualquer ambiente ou seja no escritório ou em casa ou acaba botando no quarto para uma poltrona de leitura a Berger a gente faz qualquer medida com qualquer couro ou também a pessoa quiser botar em tecido também